Nós estamos aqui no centro da cidade de Presidente Dutra para acompanhar um grave acidente que foi registrado na tarde de hoje. O teto da ótica de NIS acabou desabando. As informações que tivemos é que duas funcionárias e um cliente estavam dentro do estabelecimento, mas graças a Deus não tiveram ferimentos. Nós vamos conversar com uma das pessoas que estava dentro da loja e vai passar mais informações para a gente. Estava aqui dentro na hora? Estava dentro, estava dentro, ela estava me atendendo, só estava eu e ela, duas funcionárias. Quando eu estava tomando água, que uma trouxe, saiu para pegar água, a outra ficou me atendendo. Eu terminei de tomar água, desabou tudo. Eu só vi quando a meninazinha levantou correndo e eu acompanhei. E aí olhamos para cá e já não vimos mais nada. Isso que está se acabando no mundo. Graças a Deus nenhum ferimento. Graças a Deus nenhum ferimento, nada tocou em mim. Eu estou aqui sã, salvo, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por tudo, porque nós puderíamos estar todo mundo morto aí nesse momento. Mas o susto foi grande. Demais, demais, demais. Um susto como eu nunca tinha passado na minha vida. Vamos convidar o Israel agora aqui para a gente acompanhar aqui de perto a situação que ficou aqui no interior da loja Ótica Diniz, aqui no centro da cidade de Presidente Dutra, onde duas funcionárias e um cliente estavam no interior da loja quando foram surpreendidos por esse grave acidente. O teto começou a desabar. Como vocês podem ver aí, a gravidade do acidente. Graças a Deus não tivemos pessoas feridas, mas foi um acidente muito grave com perdas de bens materiais, muitos óculos destruídos, o forro completamente no chão aí, desabou. E agora estão aguardando aqui o corpo de bombeiros, a polícia para comparecer até o local para poder descobrir qual foi a causa desse grave acidente aqui no centro da cidade de Presidente Dutra. Léo Souza com imagens de Israel Delamarque, direto para o Balanço Geral.